Boa noite. Boa noite. E devido aos vários temporais em Patos e Minas, estamos nos ajustando para continuar as transmissões e os programas de forma normal e calculista. Estamos começando mais um programa Patos ontem. E devido às várias notícias que já foram falado, ruas estão se movimentando e mudando de locais. Me parece que faixa de pedestre começa a ir embora em Patos e Minas. No comentário de Toninho Escure. Fala bacana do céu, nunca pensei. Já vi gente ser atropelado na faixa de pedestre, fora da faixa, para tudo quanto é lado. Mas nunca uma faixa de pedestre atropela no povo. E é o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Nossa! Um abração aí para Nayala Santana. Toninho Escure te love, viu? Obrigadão aí, parceira. E Toninho Escure, o que a população de Patos tem feito para retomar a sua vida normal em meio a tantos transtornos por conta da chuva? O trem está feio para nós aqui em Patos. Mas não é, vai ter uma solução. Já tem gente que está improvisando, né? Falou para a galera do Passo Comédias. Eu vou comprar a canoa para mim também bacana, se você também comprava, porque vai dar certo esse negócio. Tem que organizar o trânsito, né? Para não... E trazemos agora algumas soluções do nosso futuro candidato, Almir Oberto. Boa noite para você, cidadão e cidadã patense. Eu sou pré-candidato a vereador e futuro prefeito de Patos de Minas. Vou resolver o problema das redes pluviais de Patos de Minas de forma diferenciada e de primeiro mundo. Podemos instalar ventiladores gigantes que podem estar empurrando a chuva para as cidades vizinhas e assim livrando a gente de um alagamento. Também podemos colocar uma cúpula em toda a cidade ou então levar todos vocês embora daqui comigo, porque um dia serei presidente da república. E nas próximas eleições, conto com o seu voto. Para não morrer no deserto, Almir Oberto. Veja, e temporais em Patos de Minas fazem sua primeira, a primeira vítima fatal. E o que que aconteceu na rua São Geraldo? Isso, gente, morreu ela, gente. Conhecido como Ratazana, olha o tamanho do trem, gente, misericórdia. E moradores que ficam chocados pedem providências. Aqui o procedimento tá churando. Toninho Cury, vou perguntar um negócio pra você, que você é um cara bacana. Isso. Se você estiver em cima de um pé de manga lá chupando de boa, aparece um cara com facão falando assim, você desceu eu te mato. Porém, você vai dar uma manga pra mim. Aí o que que você faz, Toninho? Você dá ou desce? Ah, eu dou, eu desço, eu pego um pedaço de sal, peço sal pra comer junto. Mas vai vir um rolo lá, bacana. O negócio é organizar e sair tranquilo e sem provocação. Ah, bacana. E vai ter um negócio pra encapar o bacana? Ah, isso aí não pode ser bacana. Tem que encapar, senão, ó, dá B.O. e para lá na delegacia, hein. E corta pra mim, no comandante Hamilton, me dá as imagens que chegam nesse momento. Nesse momento me chegam as imagens de animais que se rebelaram após serem caçados por conta do preço dos animais bovinos. Nos comentários de Poderoso Caatinga. Ah, e com a alta da carne agora, a vaca prendeu no tacapoeira, os animais estão se defendendo pra caralho. Ah, e o porco incorpora o demoroganzaré e começa a atacar as pessoas, vejam só o que ele faz. Ah, e o galo também começa a prender a lutar. Até porque o cruzeiro caiu pra segunda divisão, então o galo é mais visado. Ah, agora tem um cara aqui que tá observando a gente, tem mais de meia hora. Queria saber quem é também, ele não se defende mais. Ah, fica atrás da moita. Marca seu amigo que tá observando a gente. Queremos saber quem é esse cidadão que tá observando a gente faz mais de meia hora e eu quero saber. E diga aleluia em nome do nosso Deus, oh glórias, oh pai, aleluia. E vamos sortear nesse momento o ganhador do pendrive de 32 gigabytes com a música que o ganhador escolher. Lá do Tiago Celulares, de Lagoa Famosa Glórias. E a ganhadora do nosso prêmio pendrive de 32 gigas lá do Tiago Celulares é a Lua Silva. Lua Silva, você que interage, comenta e compartilha, mais uma vez foi contemplada com nossa obra. E você que pensa que a marmelada é um sorteio sério e você comece a comentar e compartilhar e curtir. Marque seus três amigos e participe com nossa obra. Que eu vou medir aqui o tamanho da sua vitória. E trazemos pra você mais um lançamento de sorteio. Sou eu mesmo, Geraldo Francesco, aqui de Patos de Minas. E estamos sorteando pra você, pessoas que curtem o Patos ontem. Um carregador turbo que carrega seu telefone muito rápido. Lá do Tiago Celulares, informática de Lagoa Famosa. Pronto, está carregado o meu telefone. E pra você participar, basta curtir, compartilhar e marcar três amigos. Meu amigo cruzeirense queria se suicidar. Porque desceu pra segunda divisão. Falei que descia de tobogã, eles acharam que não descia, mas acabou caindo e direto, tá mais ou menos. Ah, e a gente está esperando pra caralho a promessa do cidadão aqui que falou que ia pra Lagoa Formosa, pelado. Ah, que eu quero ver o seu brioco. Quero assistir o seu brioco e ir olhando, vou atrás, bem atrás, pra eu ver o seu brioco, tudo achado. A Mensagem do Dia O amor é uma dor. É um tédio sem remédio. Ai, nossa, nem quero esse negócio de amor. É um tédio sem remédio.